Com o pé na estrada e o pensamento longe Sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde Com o pé na estrada e o pensamento longe Sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde Deixa a porta aberta Irmãos motociclistas e vocês que me seguem no canal OFM Opinião Fé e Moto Então eu estou postando uma série de vídeos Esse é o vídeo número 3 O primeiro foi sobre como você deve cuidar da sua moto Quais são as precauções que deve ter com a moto As revisões e também onde você deve fazer o planejamento Que se dá de parar, onde você vai fazer refeições Onde você vai pernoitar com segurança Se é em apoio, se é em alguma posada Depois falamos sobre alimentação Que é importantíssimo pra você estar bem E estar firme mesmo na caminhada Porque uma expedição grande como essa De quase 13 mil quilômetros Você precisa estar muito bem Bem fisicamente E hoje eu vou postar pra vocês alguns exercícios Que eu tenho feito na academia Ou seja, cuidando do corpo 5 dias por semana, cerca de 45 minutos por dia Mas uma boa alimentação É unida ao exercício físico Você vai sentir muito bem Suas taxas ficaram organizadas Enfim, você vai ter disposição para rodar bastante E aí vai arejar a sua mente Vendo belas paisagens Conhecendo novas pessoas Fazendo amizade E o principal Sem esquecer a bondade e a misericórdia do Senhor E sem esquecer a palavra de Deus Que é lanta para os nossos pés Luz para os nossos caminhos E nós não podemos fazer nada sem Jesus Cristo Então esse é um sonho Que nós tínhamos A fazer a Transamazônica em Pop Uma Pop 110 Mas temos que nos preparar Vou estar postando mais alguns vídeos Deus abençoe E curtam aí este momento O que é 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 o que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.